Conexão ZL, cadê? Tamo junto Junto e misturado, e é com o DJ, é com o som Com certeza, DJ Fernando no comando E aí, Fernando, arrasta bonitinha aí, gente, viu? Já tá na foto, ó Manda ver! CZL Barco reto pra vocês Salve, salve CZL E hoje é frevo É só curtição E hoje é frevo Curtindo com os irmãos E hoje é frevo É só curtição E hoje é frevo Curtindo com os irmãos O whisky mais forte Doite alucinante O baile tá massa Aqui só tem top Olha os constantes Separei essa noite Pra curtir e beber Gata no contato Tomei outra dose Tentei te esquecer E hoje eu tô terrivão De coração bandido Gatinha, tu cola na minha Mas sabe que eu sou um perigo E hoje é sabadão E o flux tá massa Aqui só tem top Estilo, santinha Parte ou devassa Da night tem tudo Lugar em bebida Mulher O frevo tá louco Só não sai de rolê Quem não quer Vejo meu ato De sequência o celular tocou Não vou atender É minha coroa Querendo saber onde eu tô Pega a seguir e domina Leva aqui pra fumo salão Mentes alucinantes Atrás de uma dose E meio a multidão Cheguei pra sair Tof, tof de luxar O cola na minha Que o fevo tá louco Tem vários novinhos O som não pode parar E hoje é frevo É só curtição E hoje é frevo Hoje é frevo Hoje é frevo Curtindo com os irmãos E hoje é frevo É só curtição Só curtição E hoje é frevo Hoje é frevo Hoje é frevo Curtindo com os irmãos Já passo os panos E ligar a zona Hoje boto pra gerar Aumento grave nas alturas Garnavinha quer dançar Aperto o back e passo a bola Mais tarde tô de sequência Com os olhos bem baixinho Vermelho com consciência Hoje eu marco presença Vou tomar aquela beija Faz justiça e mais amor Proteção que assim seja E de rolê na cesta Que contato é esse aqui Pensei que essa dona Nem lembrava mais de mim Deixou uma mensagem Que vai ligar mais tarde Pra me ficar nativa Que ela tá com saudade Eu vou marcar aqui Só pra ver no que vai dar Sem me querendo Eu te quero E não precisa comentar E hoje é frevo É só curtição E hoje é frevo Curtindo com os irmãos Só com os irmãos E hoje é frevo É só curtição E hoje é frevo Curtindo com os irmãos Hoje a noite é longa Boto logo o pano de marca Nasci do belo e as constantes Hoje tem cachaça O uísque do bom Hoje eu tô terrível Ganhou na cintura Não tô na maldade E é só cozinha em vivo Hoje é só curtição E a zona do lado Sempre pelo certo O frevo tá bom Hoje tá lotado Em questão de minutos A brisa começa a bater Que porra é essa? Eu tô alombado Vou logo me entorpecer Olha como ela é linda Sorriso brilhante Tomara que caia um short apertado Que conversa e tante Já teve um choque Com certeza ela vai ser minha Te juro minha dona Que hoje te faço melhor Perder a linha No brilho da lua Você toda nua Me deixa bem louco Novinha Eu tô na sua Você tá na minha Relaxa vai tá tudo certo Novinha Ela tá excitada Tenho tiro certo Tô bem na jogada Com ela do lado Não tenho ideia errada Obrigado meu Deus Por essa doitada E hoje é frevo É só curtição E hoje é frevo Curgindo com os irmãos E hoje é frevo É só curtição E hoje é frevo Curgindo com os irmãos Isso aqui é desconexão ZL diretamente dos campos Exterminando a zona leste Tá ligado? Mandando papo reto pra vocês É nóis Salve, salve Conexão ZL Planeta Lanche Tamo junto Boteco Leste Salve, salve Aracombe N.S. É nóis pra você Tamo junto Cidade viva Cidade viva ao vivo Conexão ZL E o campo é reto pra vocês Tamo junto Satisfação total